Desde o ano passado nós nos tornamos exportadores de petróleo, exportadores líquido de petróleo. Nossa produção está aumentando, vai continuar a aumentar e nós achamos que essa importação da Índia vai crescer nos próximos anos. Até porque a Índia será o maior importador de energia para os próximos 20 anos. E o Brasil, aumentando a sua produção, será evidentemente um grande parceiro da Índia.